Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Vou colocar alguns exemplos, qual animal toma leite de outro animal como adulto, nenhum, segundo, qual animal come leite podre e queijo de outro animal adulto na natureza, nenhum, imagine se só o fato que o animal não toma leite de outro animal como adulto, imagine injetando hormônio feminino, no leite e essas peitadinhas, essas vaquinhas com as tetinhas delas totalmente abusadas, cheio de pus, pus, você está bebendo pus, traumatizadas, sangue, pus, enfim, tudo acaba no seu leite, ok? Então vamos começar do começo, queijo, nossa senhora, gente, olha o recorde, leite eu vou dizer e não vou repetir, queijo é a comida mais venenosa jamais inventada, por quê? Ela adiciona a sua dieta 9 mil equivalentes de ácido, não tem outra comida que contribui tanto para o despeito do seu pH, então, uma das coisas que está destruindo a nossa sociedade, é um pH que está caindo, 7.4 normal, claro, nosso pH está caindo, porque as comidas que nós comemos, criam um pH baixo, pH baixo cria todas as doenças modernas, criação, coração, pulmão, artrite, circulação, rim, diabetes, falta de libido, impotência, cegueira, tudo causado pelo pH baixo, então, gente, nada contribui ao despeito do pH como queijo, nada, é a pior de todas, até aquela barulhinha chocolate, no posto de gasolina, é melhor que um pedaço de queijo, ok, gente? Então, queijo, olha, não peço muitas coisas que começam a ser eliminadas da sua dieta, mas queijo tem que ir, ok? Agora, você avisar do queijo, né, incrivelmente os queijos brasileiros são os melhores queijos do mundo, o queijo de mias, por exemplo, tem um índice de, espécie de light, queijo de mias light, nossa, quase pura proteína, eu tenho 2, 3% de gordura, nossa, uma barra de proteína tem 2, 3% de gordura, uma barra de proteína, então, se tiver que comer queijo, gente, vamos consumir os queijos brasileiros, a mozzarela e o queijo light de mias, são os melhores queijos do mundo, pela baixíssima quantidade de gordura, especialmente gordura trans, ok? Muito obrigado, gente, amo vocês, amo o Brasil, até a próxima vez, Dr. Rayo, ready? Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.